Oi, eu sou a Lara. Oi, eu sou o Gui. E a gente vai fazer uma caixa de instrumentos musicais. Vamos lá? Lara e Gui estão em uma oficina com ferramentas e uma bancada e apresentam a caixa de instrumentos musicais, que é composta por uma caixa de madeira com botões e miniaturas de instrumentos musicais e de personagens recortados na madeira. Diversa apresenta, materiais pedagógicos acessíveis, tutoriais de produção, caixa de instrumentos musicais. O objetivo da Escola Municipal Aurelia Arrobas é poder identificar os instrumentos musicais, assim como trabalhar conceitos de musicalidade e ritmo com os estudantes. E a acessibilidade do material está nos recursos táteis, sonoros e visuais. Para fazer esse material, a gente utilizou duas tecnologias. O corte a laser, para o corte da caixa e dos instrumentos musicais, e o Arduino, para a parte eletrônica. Os desenhos compatíveis com as máquinas de corte a laser estão disponíveis para download. Você pode cortá-los em algum FabLab público, privado, ou makerspaces, ou algum prestador de serviço. E se na sua cidade não tiver um laboratório com esse tipo de tecnologia, é só você buscar um material que você tiver acesso. A cortadora laser vai produzir peças que já vão ter os encaixes para facilitar a hora da montagem da caixa. Uma dica importante é, antes da gente passar a cola instantânea na caixa, é a gente usar uma fita crepe para ter a certeza dos encaixes da caixa. Lara e Gui encaixam as paredes da caixa e colam com fita crepe. Agora que a caixa já está montada, vamos passar cola instantânea. Lara passa cola instantânea na parte interna da caixa. Agora falta colar a tampa da caixa. Lara e Gui sobrepõem duas placas de madeira para fazer a tampa. A tampa da caixa é composta por duas placas de madeira. Uma menor, que vai servir como encaixe, e a maior, que é a própria tampa da caixa. Então elas vão ficar assim. Agora o que a gente vai fazer é colar a tampa. Lara e Gui colam e pressionam uma placa sobre a outra. Agora que a cola secou, a gente vai tirar a fita crepe. Lara e Gui tiram a fita crepe da caixa. Vamos virar a tampa. Esses cortes da tampa vão servir de encaixe para a gente colocar os personagens, que também vão compor essa caixa de instrumentos musicais. E que foram cortadas na cortadora laser, assim como a caixa e os instrumentos musicais. E agora com a caixa pronta, a gente vai passar para a parte da eletrônica. Para a parte eletrônica, a gente utilizou o Arduino, que é uma plataforma de baixo custo, acessível e aberta. E ela serve para você desenvolver projetos interativos. Então você consegue fazer projetos de robótica, educacionais, de automação residencial e até aprender a programar de uma maneira divertida. Para esse projeto, a gente utilizou o Arduino Uno. Componentes eletrônicos são exibidos em detalhes. Uma protoboard. Um módulo MP3. Um mini cartão SD. Um mini alto-falante. E oito botões. Lembrando que toda a parte eletrônica e o código do Arduino estão disponíveis para download. E você consegue encontrar o Arduino facilmente em lojas virtuais de informática. Os botões do esquema eletrônico estão colados na frente da caixa. Você encaixa eles pelos furos feitos pela cortadora laser. E cola atrás com uma cola quente. Gui, cola os botões com a cola quente na parte interna da caixa. E agora a gente conecta ele na protoboard. Gui, conecta os fios que ligam o botão à protoboard. O funcionamento da parte eletrônica é muito simples. Ao clicar em cada botão, o Arduino vai ler os áudios gravados no cartão SD, referente a cada instrumento, e vai tocar nesse mini alto-falante. Agora a gente vai pôr a parte da frente da caixa com a eletrônica na caixa. Lara e Gui encaixam a parte frontal da caixa. Agora a gente vai colar a parte da frente da caixa. Lara, passa cola instantânea na parte interna da caixa. Agora, para finalizar a caixa de instrumentos musicais, a gente vai colocar a tampa. Lara, encaixa a tampa sobre a caixa. E os instrumentos musicais aqui na parte da frente junto com os botões. Lara e Gui giram a caixa e separam as miniaturas dos instrumentos. Importante dizer que esses instrumentos podem ser customizados conforme o conteúdo que você trabalhar em sala de aula. Então você pode trocar tanto os instrumentos como o áudio que vai ser executado nos botões. Esses instrumentos a gente vai colar eles com um velcro dupla face, justamente para que depois a gente possa mudar conforme o conteúdo que for trabalhado. Lara, fixa as miniaturas acima dos botões. E para finalizar, a gente vai colocar os personagens na tampa da caixa de instrumentos musicais. Lara e Gui encaixam as figuras dos personagens nos cortes na tampa da caixa. Agora é só aprender brincando. Vamos lá? Lara, aperta o botão referente ao violão. Lara e Gui brincam com a caixa de instrumentos musicais. Realização, Instituto Rodrigo Mendes e Muda Lab. Patrocínio, Fundação Leman, Instituto Península e Abades. Apoio, Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação e Secretaria de Inovação e Tecnologia. Apoio, Prefeitura de São Paulo. Apoio, Prefeitura de São Paulo. Apoio, Prefeitura de São Paulo. Obrigado.